Ela falou pra mim que sofre o marbo do marrom E eu falei pra ela, ah, bebê tá bom Bolando na planta e no bluetooth tá meu som Loucuras da vida, a dama é o vilão Vem de tão distante pra sentar pro homem Elas me conhecem, trouxe meu skunk Loucuras da vida, caviar e amante Cama vista grossa pra ser minha madame E eu sei que elas querem aliança de ouro Andar no banco de couro, fissurada no paeira Elas sabem que eu come e sumo Perguntar quanto eu faturo Não sei de onde vem, mas sei pra onde vai E hoje de foguete corto o vento Hoje eu dou tchau pro sofrimento Virei o jogo pro meu talento Eu sei qual cadê, eu só lamento Hoje de foguete eu corto o vento Hoje eu dou tchau pro sofrimento Vencei o mundo com meu talento E pusei calcado, eu só lamento 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 E ela falou pra mim que só fumava o Dumont Eu falei pra ela, baby, tá bom Bolando na blunt, no bluetooth tá meu som Loucuras da vida, dá-me o vilão Vem de tão distante pra sentar pro homem Elas me conhecem, trouxeram meu skunk Loucuras da vida, cafia e amante Faz uma vista grossa pra ser minha madame E eu sei, elas querem aliança de ouro Andar no banco da vovô, fissurada no país E ela sabe que eu come sumo, pergunta quanto eu faturo Não sei de onde vem, mas sei pra onde vai Hoje de foguete eu corto o vento Hoje eu dou te abo o sofrimento Vence o mundo com meu talento E pros recalcados eu só lamento Hoje de foguete eu corto o vento Hoje eu dou te abo o sofrimento Vence o mundo com meu talento E pros recalcados eu só lamento 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 DJ Aladdin O gênio dos beat É o WG Splash Funk, tá bom?